Da mata vem o canto dos pássaros que parecem em festa com o fim de longos dias de agonia. A paisagem cinza, dessa vez, trouxe chuva e não só fumaça. A água que caiu do céu proporcionou um pouco de alívio para quem trabalha há dias contra o fogo em diversas regiões do estado. No Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco, em Goiânia, a chuva não foi suficiente para eliminar o risco de novas queimadas. Mas foi muito bem-vinda. A gente teve essa sorte de ter uma amenizada nesse momento, então teve uma queda de temperatura, uma queda razoável, que já ajuda. O vento deu uma diminuída também e isso favorece que não tenha incidência de queimada como a gente estava tendo semana passada. Depois de seis dias de incêndio aqui no Parque Ecológico, o fogo finalmente foi extinto no último fim de semana. Só que mesmo com a chuva que caiu, o cheiro de fumaça ainda é bem forte. Olha só, tem bastante fuligem, ainda seca, porque a quantidade de água não foi suficiente para encharcar o solo. E aqui do lado, olha só, já dá para a gente ver sinal de vida. Os primeiros pontinhos verdes aparecem em meio a cinzas. A formiga já pode caminhar sobre a terra em busca de alimento. A gente construiu de alerta até iniciar realmente o período das águas, que é lá para meados da segunda quinzena de outubro para frente, que aí vem as chuvas mais torrenciais, já muda totalmente o clima, aí a gente considera-se que encerrada essa operação. Mas enquanto isso não acontecer, a gente mantém o monitoramento constante. A esperança é que a chuva das flores, como é conhecida, traga logo de volta ao colorido do parque. A previsão é que esse tempinho dure só até quinta-feira e depois volte a esquentar. Retorna sim a temperaturas elevadas, não há uma condição ainda favorável para 40 graus, mas 37 pode chegar, 15% também de umidade. Então, normalmente, essa primeira quinzena de outubro, ela bate uns recordes em algumas localidades. Não são todas, mas algumas sim tendem a ter recorde do ano nessa primeira quinzena. Mas como torcer não custa? Nossa torcida é que aumentasse, que começasse agora e não parasse a chuva. Até para a natureza poder voltar, reestruturar, como a gente vê aqui atrás, a área queimada, que foi bem prejudicada. Até para a natureza poder se renovar, a gente vê os pássaros já retornando e a natureza como um todo voltar à normalidade, como estava antes da queimada.